Sabia que temos um grupo no Whatsapp, Instagram e outros canais? Pois é, meu freando, e você encontra tudo isso clicando no link que tá na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá, velho, tá dando aquela testada hardzinha aqui no novo Guzão, cara, vamos ver se ele tá clicando na Jungle. Tenho fé, tenho sonho, tenho faquinha, é isso aí, bora. Bem-vindos ao Bingabonga Agendadas. Se não me engano, agora eu tô imune a controle, né? O que? O meu Guzão é... Guzão, Guzão, Guzão. É, acho que quando você tá indo, né? Tipo, você joga a Dague e corre em cima do... Tão fé, então, é tão fé. E aí, naninha? Temos a Dague e um sonho. Nossa, logo de gás, velho. O cara nem sabia. Masha não biura mais defesa, tá? A defesa é convertida em ataque, então... Tem gente aqui na moita. Não é. E, rapaz? O ladinho já lá em cima, hein? Ai, cara. Sempre esqueci de usar Smudge. Tá bom, tá bom. Primeiro do dia. Os caras passando na derrota? Que isso. Que isso, Shack. Confiança é tudo! É mesmo, Shack, tá falando pra fazer aqui Cetro Relâmpago. Será que vira nele agora? Vira, né? Vira. É o Valão adicional brabo, ó. E aí, rapaz, o que tá acontecendo aí embaixo? Aqui ele tá morto, hein? Eu não vou nem chegar aí, mano. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Killzinha nossa, tá mech. Tá peguendo nível 4, vou ficar aqui pra Tartaruga. Eu vi que esse Arcocha aí vai dar trabalho. Psicológico, psicológico. É psicológico? Eu quero ver o Icazão de Cri, então quando ele passa, você já arrepia ele. Eu quero ver, então. É o pior que você não mata, não, eu acho, viu? Tem 10 facas e um sonho. Mas ele não passa, velho. Ih, rapaz! Acredito. Ah, ele passou. Como que ele passou aí, cara? Eu não vi, não. Eu tinha barreira ainda. Ih, rapaz. Ih, não batei, não. Eu comi tudo errado. Cara, eu não vi ele passar, rapaz. Eu podia recuperar meu HP na passiva, mas ele não deixou. Acho que ele passou bem pelo cantinho da lima, né? Eu vou ver o cantinho e esse vazou. Invisibilidade, né, Natalya? O que tá acontecendo lá em cima, velho? O pessoal não quer sair de lá. Ah, não. Nunca perdi smite na minha vida, fi. Oh, mano, no limite. No limite. E no base. Trocar de fralda. Tico, vou pegar meu red, meu blue e vou lá no top, mano. Pode ir lá, pode ir lá. Antes eu vou pegar as quantas centavinhas aí de Arlott e você finaliza. Ah, eu tô com meia barra, os caras vão vir matar aqui. Não, você vai vir matar. Ele quer o tapar a torre, sabia. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pra roubar você é bom, né? Ah, é louco que cheio da cabeça do chivado, viu? Ah, é pra mim ter feito isso aqui, ó. Enchei da vida lá, só que não deu tempo, né? Quando ele apareceu de surpresa ali. Já respeito. Deixa eu devolver isso aqui, hein? Será que não? Isso leva, mano? Ah, aquele cara passa de um jeito diferente ali, hein? Ah, agora ele não passa, agora ele não passa, não. Pelo contrário, ele toma. Ih! Tá bom, tá bom. Justo, justo, justo. Você cumpriu a pesa boa. Não, não. É igual você diz, taxa de gank. É a taxa de gank, exatamente. Gank. Tá, já vou começar de criticão, rapaziada. Fazer full crítica aqui. Beleza. Será que acabou uma troca? Vamos que é god, hein? Será que ela troca? Acho que ela entendeu. Deixa ela limpar essa barreirinha. Ela entendeu, entendeu? Ixi. Ih, rapaz. Porra, nice flash dele, hein? Que isso. Flash muito bom, mano. Ih, morreu, morreu, morreu. Você vai dar o death? Como é o contrário? Meu Deus do céu. Como é o contrário? Ai. Ih, vai dar de cara com atilhador. Vem aqui, não. Não vou, não. Não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Eu juro. Tenho medo, não. Só me ajude, por favor. Por favor, cara. Mas eu... Mano, credo, velho. Que combo feio que eu fiz. Essa ideia você corta na edição e já era. Pode crer, pode crer. Fica até ela preta e branca. Foi mal, rapaziada. Pifou aqui rapidinho o vídeo. Ai, filha da mãe. Voltou na hora. Porro, trufa. Vai aí, hein. Vai aí. Opa, a Chancelo capturou lá as pombas. Ah, não. Que é isso? Pode, pode. Rapaz. Eu acho que eu mato, hein. Meu Deus, onde eu vou ter inimigo, velho? Ela é. Não chega a esse ponto, eu acho. Eu sou top farm, ainda tá meio aqui. Tá bom, já esquentei o dedo. Agora eu já estou preparado pra ser um rei delas. Ó, vamos lá. Vamos estacular, nice. Solou? Ixi, não vai ser solado. Aí, o Cufra. Ah, matou ainda. Será que dá tempo de limpar aqui, mano? Dá, dá, dá. Nossa, o Dett vai com Deus, hein. O Dett vai com Deus, tô sentindo. Ah, não, vou nessa milícia aí. Ela lutou já ou não? Não, não. Você é que for saúde dela? Boa. Você mata? Então, toma. Ultou, ultou, God. Ultou, ótimo. Ih, dá, nossa. Toma. Ó, o lance foi também, né? Leva essa torre aqui, mano. Então, crit aqui meu tá escalando. Vai ser guentinho em pé? Tipo, é isso, mano. Zing, 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 zing. Vem, por que foi? Vambora. Oxi, oxi. Ai, o escudo refletiu. Ai, saiu aqui. O escudo refletiu, velho. Que droga. Boa, boa. God, velho. Ah, não. Usou o flash. Correu. Oxi. Deixa eu levar a torre. Os caras estão longe lá. Os caras vai... Ah, não. Os caras vai tartaruga lá. Só faz torto que não se garante. Bora. Não, dá pra matar a descer, hein? Não, não correu, correu. Abandona, abandona. O cara garantiu lá. Mas dá pra matar a descer. A descer vai vir. Ela lutou, não tô, não? Acho que eu tô. Rapaz. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou limpar aqui. Que droga. Odeio, olha a vida dela, cara. Será que não vai dar pra pegar ela? Que isso? Pela lógica, o escudo da milícia é um controle, porque puxa você pra fora. Eu fico imune a controle agora quando eu tô indo. Será que eu consigo entrar no escudo? Não, hein? Eu vou testar. Você só fecha aí. Vou testar. Eu acho que você passa, cara. Eu sou rápido. Então, vamos ver. É o dedo mais rápido da América Latina. Acho que não, viu? Não, calma aí. Eu tenho... Faz o tempo. Eu tenho 10 foco e 1 sonho, eu acho. É. Eu acho que o pessoal tá na moita aqui, viu? Pissing. Ah, não. Saiu já. Assim é, vem. Entrei! Socorro! Caraca, é isso, bicho. God, God, God. De novo counter. Caraca, eu fiquei com medo agora, hein, bicho? Agora deu medinho. Ah lá, não passou. Eu acho que sempre passou um, não. Não, porque você era repelido pra fora. Interessante, interessante. Deixa eu pôr e... Pega a minha passiva aqui. 10 facas e uma teoria e um sonho. Deu certo. Deu certo aí. O cara descobriu a gravidade porque caiu uma maçã na cabeça, pô. Então... Aí. Tudo tem? Tudo tem que ter um motivo. O vaso. É tipo aquele canal que faz experiência, tá ligado? É, então. Sai daí, ó, Toma. Você sabia? Ai! Que se você lutar, de Wustion, na Oan, você passa? Na Oan, na Melissa e qualquer um, é? Na Melissa, na verdade, na Melissa aí. Na Melissa? É a área secreta, é a Terra da Mãe ser secreta agora, aqui. Puto, dá-te, uto? Ah, agora não é taxa, hein? Hum, 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 hum. Aqui a gente mata até o tanque. Pode ir que a gente mata. Pô, sim, confia. Não, os caras meteram o pé. Eita, não tem ninguém aqui. Será que vira esse Lorde? Tá tudo na moita ali, viu? Tudo na moita aqui, ó. É isso. A poupinha foi na maldade, boa. Garante, eu tô a caçar? Não, fé em Deus, mano. Tá bom. Eu tô sem caçar! Meu Deus! Nossa, eu só vim no último segundo. Valeu, mano. Caraca, bicho, cara, a gente fica a sargar no Sim, pô. Confia. Confio, confio. Ah, não. Não. Nossa, aí caiu no conto. Vou fazer pra você. Não, não. Pega, 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 pega. Tá bom. Não, não, não. Não, não. Deu B, deu B. Tá safe, tá safe. De crítica ela tá bem melhor, não tá não, rapaz? Do que de fúvel só de ataque. 4-2 já. O bom é que, se não me engano, sua cura aumenta, tá, cara? Na última barra de vida. É, não, sim. E ainda mais de garrinhas. Dá pra dos caras tudo aqui, ó. Vou pegar o blue. Fazer o Cetro pra testar. Acho que eu tô doendo demais e vou sair de ataque. Fazer uma caçadora aqui só por fazer. Eu ia fazer um rugido também. Pra matar o Arlott. O rugido seria muito bom. Você vai trabalhar no split, né? Vou, vou, vou ficar por aqui. Beleza. Tem que ficar de olho lá no... Na outra ponta. O Dacilion vai lá, segura lá. O Arlott tá aqui. Vou limpar mais uma e vou descer aí. Acho que dá tempo. Ah, cara. O Deth não morre, velho. Que isso, bicho. Boa. Nossa, que pele linda. Vai, Zika. Mantenha aí, Zika. É o seu GG. Eita, sem Minion. É, não tem não. Mas acho que eu levo a toa. Ah, não. O Arlott vai vindo. Acho que ele leva ainda. Se ignora ele, ele leva, pô. Leva. É no Nexus? Ah, é. Vai segurar os Minion. Pronto, matar ela, rapaziada. Mas não deu. Mas se é bom, gente. A gente levou o D3. Não é tão ruim, não. Resetaram o Lord, bicho. De nascida. É bom que o jungle do Skar tá morto, né? Então. Agora, com o rugido, eu acho que eu mato ele. Com o rugido aí, porque eu tiro a defesa ali, né? Aí, eu acho que é massa. Vem alguém que eu roucaçar. Meu Deus do céu. Tomei esse Tume, tá bom? Não quer caçar? Toma, toma. Já falei, já. Confio. Ah, pô. Era só pra eles açar que ele jogasse. Porque eu não stunou o D3 mesmo, mas acabou o jogo. No rei delas. Acabou o jogo. Vamos lá no Kite. GG. Pode, filho. Sobrou quem? Tomei, hein? Acabou. Só o... Tá maluco? Ah, o Lancelotti, pô. Ah, lá. Você tome cá, pô. Pó, vim. Aqui eu tome... Oxi. Tô falando. Pó, vim. Pó, vim aqui, ó. Pó, vim. Segue a calca aqui, ó. Ó. Olha lá. Obrigado. Se não é eu pra matar, hein, bicho. Tudo eu também nesse jogo. Não se cascou não, filho. Tudo eu, bicho. Ei, devas. Pronto aí, a machinha, rapaz. A machinha crítica tá bem melhor, tá, mano? Se fosse fazer velocidade de ataque ou outra coisa, eu recomendo o crítico nela. Faz o crítico e... Isso, é. Será que a trindade não vira nela, não, né? Também funciona. Você vai... É que você vai dar um adicionalzinho a mais, né? É. Pra levar tudo, eu acho que seria melhor. Mas pra brigar, essa build aí tá melhor. Ah, não. Pra brigar, só cascudo doído. Tudo bem.